Liverpool ou Manchester United, aonde Alex McAllister encaixa melhor? Vamos fazer essa análise do que cada clube pode oferecer para ele, né? Obviamente, quando ele sai do Brighton para ir para o United ou Liverpool, ele vai querer garantias de minutos. O que cada time pode oferecer, aonde jogar, a gente vai analisar aqui. Mas antes, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Se você quiser fortalecer, se torna membro do canal, você ajuda o canal. Tem uma biblioteca exclusiva de vídeos exclusivos aqui do canal e você tem acesso ao grupo exclusivo lá no Telegram. Se você não puder tornar membro, deixa o like e compartilha o vídeo, assim você também me ajuda ao meu trabalho. Belezinha? Tamo junto? Posso contar com você? Espero que sim. Vamos lá, cara. Fabrício Romano tem uma entrevista ontem para o United Stand e falou, ó. Chelsea não está na corrida pelo McAllister. É entre o United e o Liverpool, né? E o Fabrício Romano também fala que o McAllister não quer esperar partes finais da janela para fazer o movimento. Ele quer já fazer o movimento e curtir a senhora dele, né? Então, talvez o McAllister seja aí um dos primeiros dominores a cair desse efeito dominó que vai ser de meio-campistas na Premier League, né? O Chelsea não está na corrida, mas, cara, a gente sabe que essas coisas no futebol tudo podem mudar, né? Mas, a gente vai trabalhar com agora. United e Liverpool. Vamos lá, cara. Como eu posso começar esse vídeo falando de uma maneira honesta? Eu não torço para nenhum time na Premier League, ao contrário da crença popular aí no canal. Não torço para o United, para Chelsea, para o Liverpool. O que eu analiso? Eu analiso o jogador e o encaixe. Se encaixa, se vai ter minutos, se é uma boa. Eu analiso isso. Eu não estou aqui dizendo que, ah, eu torço para o McAllister e para X, eu torço para o McAllister e para Y. Esse não é meu trabalho, eu não sou torcedor, entendeu? Aliás, sou torcedor. Adoraria ver o McAllister no Flamengo, por exemplo. Alô, Marcos Braz, contrata o McAllister. Então, adoraria isso, mas não dá, não tem condição, né? O Pix aí é fora do padrão. Então, vamos lá. Vamos começar por questão de oferecer coisas. O United hoje pode oferecer uma coisa para o McAllister que o Liverpool, hoje, 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 o United pode oferecer para ele futebol de Champions League. O Liverpool, não. Não, ainda existe uma chance aí do Liverpool, talvez, entrar nesse G4 aí, mas é bem difícil. Mas no futebol, everything can happen. Tudo pode acontecer. Agora, vamos lá. Por que é importante essa questão de futebol de Champions League? Eu já falei aqui algumas vezes nesse canal. Futebol de Champions League representa salário de Champions League. Obviamente, não está muito claro se a motivação do McAllister é financeira. Pode ser? Também como não pode, não sei, né? Talvez ele prefira ele... Eu vou receber um pouco mais o Liverpool, mas sei que vou ser titular. Acontece, né? Então, mais aquela coisa. Futebol de Champions League, salário de Champions League. Outra coisa, exibição de Champions League, vitrine de Champions League. Você se destacar no jogo de Champions League é muito mais chamativo para o jogador de se destacar no jogo comum de Premier League. Acontece. Belezinha? Então, vamos lá. O United pode oferecer isso para ele. Uma coisa que eu acho que o Liverpool pode oferecer para o McAllister é titularidade absoluta. Absoluta. É bom ter cuidado com essa palavra. Absoluta. Por quê? No United... Por exemplo. Vamos lá. Vamos comentar. O McAllister já chegou a jogar na mão do Graham Potter de primeiro volante. Ele é um cara mega versátil. Ele joga nas três. Como chama na Inglaterra? Número seis, número oito e número dez. Para o brasileiro, primeiro, segundo e meio campo. Primeiro volante, segundo volante, meio campo, né? Você já viu o Dezerbi já usando ele como dez. Como dez. Aí, às vezes, ele bota um inciso para jogar como dez. Arrasta o McAllister para jogar de segundo volante ao lado do Moses Caicedo. O Dezerbi usa essa versatilidade. Como o Graham Potter também usava essa versatilidade dele, né? O Graham Potter também já jogou nas três posições. Lembra com o Bissuma? Bissuma era o primeiro volante. Ele jogava de segundo. Lembra? Então, basicamente, é isso. Na Copa do Mundo, o pai dele, ele jogou muito com o meio pela esquerda. Enzo Fernandes, ele pela esquerda. O Depô pela direita. Ele também já jogou de dez na Copa do Mundo também, né? O pai dele, que é um cara que é uma figura que vai ter muito peso na escolha desse próximo clube, falou que ele gosta. A posição preferida do McAllister é como ele jogava na Copa do Mundo. Ou seja, esse meia pela esquerda. Esse segundo volante ali pela esquerda. Belezinha? Vá acompanhando. Pensando nesse tipo de encaixe, o Liverpool é melhor. Você pode botar o Thiago pela direita, ele pela esquerda, o primeiro volante. Ele é um cara que te traz pegada, meio campo, intensidade, meio campo, criatividade pro meio campo do Liverpool. Não se enganem, gente, o Liverpool tá colocando o Arnold mais pro meio campo, por quê? Pra tapar um pouco do buraco defensivo, arrastando o Conatê mais pra direita. E botando o Arnold no meio campo, pra quê? Pra você ampliar a parte criativa do Arnold. Tanto que agora ele tá distribuindo assistência, criando grandes chances. Não se enganem. O Copp viu que o meio campo, sem o Thiago principalmente, e o Henderson não tá criando tanto, ele traz o Arnold pra jogar como lateral invertido. Tem aqui um vídeo exclusivo para membros falando sobre lateral invertido. Seja membro e veja esse vídeo, tá muito legal. Então, pra justamente aumentar a criatividade do meio campo. E o McAllister te traz isso. Então, do jeito que o McAllister quer jogar preferido, segundo o pai dele, tá? Ah, vou deixar claro. Segundo o pai dele, o Liverpool ter esse encaixe melhor. Basicamente isso aqui, ó. O Liverpool joga nesse 4-3-3 aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Ele jogaria nessa posição aqui, ó. Pela esquerda. No United, ele seria um segundo volante. Pra jogar, talvez, por aqui com o Casemiro. Belezinha? Muda muita coisa? Mano, não muda muita coisa. Mas se ele prefere a posição que ele jogou na Copa do Mundo, o Liverpool tem mais essa chance de oferecer isso pra ele. Questão de treinador. Eric Ten Hagelklop. E o Klopp, eu não vou entrar nesse debate de quem é melhor. Aí vai depender dele, né? Agora, eu acho, dos dois times, quem pode oferecer mais minutagem relevante, eu acho que é o Liverpool. Mas não acho que o United fica tão atrás. No United, ele cairia muito bem por causa da versatilidade. Ele pode jogar no lugar do Bruno Fernandes. Você pode, com o Bruno Fernandes e o McAllister, você pode fazer ajustes in-game, taticamente, muito interessantes. Na hora do jogo, Bruno Fernandes de 10. McAllister de segundo volante. Horas do jogo, Bruno Fernandes recua. McAllister de 10. Mas, você pode fazer mágicas, ilusões, táticas que podem confundir muito o adversário. Entendeu? Isso eu acharia muito legal no United, né? Porque ele faria muita coisa. Porque, gente, eu acho que o Liverpool pode oferecer mais minutos. É bom deixar claro. O United assinou o Eriksen num contrato de 3 anos. E pagando uma bala. Como ele vem só pelo... Só no contratinho. Só no contratinho. Então, eles inflamam um pouco mais o salário. E o Eriksen veio com a promessa de ter minutagem relevante. Então, por isso que eu acho que o Liverpool pode dar mais minutos para o McAllister. Questão de músculo financeiro. Pelo valor que se especula aí, 60 milhões de libras. Não acho que nenhum dos dois times teria problema. O United é mais enrolado com o fair play financeiro. O Liverpool, não. O Liverpool, não. Vou deixar claro isso aí também, tá? O Liverpool não teria tanto... Tipo assim, ó. Por exemplo, chega agora. Agora. Precisamos de 60 milhões de libras. Agora, 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 agora. O Liverpool é o time que pode tirar esse dinheiro. E nem pensa em fair play financeiro. O United precisa. Hum, deixa eu fazer aqui uns cálculos aqui. Para ver se eu não me enrolo no fair play financeiro. O Liverpool, não. Está aqui. Está pago. Essa também é um peso. Essa também é um peso. Belezinha? Agora. O Ten Hag também tem... Ele joga nesse 4-2-3-1. Que quebra para um 4-3-3. Talvez para o McAllister, ele possa fazer... Ajustes táticos para encaixar o jogador. Por que não? Por que não? Então, basicamente, é isso. Esse é os dois lados, entendeu? Dos dois times. O United tem um argumento muito forte de oferecer Champions League. E o Liverpool tem um argumento muito forte de oferecer para ele minutagem relevante. Titularidade garantida. São dois. Cada time tem seu ponto forte nessa briga aí. Belezinha? Ah, BC. Para quem você prefere ir? Eu não vou entrar nessa, não, cara. Para mim, isso é uma escolha do jogador. Aí vai o quê? O que entra em campo agora? Um negócio chamado competência. Qual dos dois times, dos dois executivos de futebol, vai ter o poder de convencer o jogador? Hein? Agora é a hora do executivo, do cara que negocia, do cara que apresenta o projeto. O cara que apresenta o projeto. Eu fiz um vídeo aqui do McAllister falando, tipo assim, ó. Vai além do dinheiro. Por quê? Tem essa parte. Qual dos dois times vai apresentar o melhor projeto? Vai convencer, vai atrair o jogador. Isso aí a gente vai ver conforme o tempo. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou. Like, se inscreve no canal. Seja bem, bro. Tchau. Tchau.